Olá, Cassiano do Bittencourt, pelo abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h40 da manhã, dia 23 do 11 de 2023. Está o vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Ajuda a entender como funciona o canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio. A galera ficou, aparentemente, um pouco apavorada com os dados de previsão de déficit para esse ano. Eu lembro que a gente sempre tem, até o fechamento do ano, medidas a serem tomadas justamente para tentar ajustar aquilo ali. O volume de negociação, ok. Acontecimentos, a gente tem uma lei agradecendo o Xi Jinping pela carta, falando com o Papa e até dizendo que o Lula será bem recebido na posse. O que mostra justamente a diferença entre retórica e a atitude efetiva que o ex-candidato agora, presidente eleito da Argentina, toma. A privatização da Sabesp indo ao plenário da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A Anima confirma ter recebido propostas pela Universidade São Judas. A Senado aprovando a PEC que limita decisões monocráticas do STF, vindo à Câmara dos Deputados agora. O que deve, passando, deve reduzir ali é a volatilidade que você tem por causa de uma ou outra decisão monocrática. A gente viu isso acontecer algumas vezes já, de ter que correr para o plenário por causa da decisão monocrática. Acabar afetando negativamente questões que não deveriam ser feitas daquele jeito. CVC movimentando R$226 milhões com exercício de bônus de subscrição, então injetando capital na operação. O quanto isso é efetivo e resolve o problema ou não, outros 500. A Itaúza aprovendo aumento de capital com reserva de lucros, não transformando reserva de lucro em patrimônio líquido, distribuindo bonificação de 5% de ações como consequência da medida. O head de RI da Minerva, o diretor de RI da Minerva, de relação com investidores, comentando o efeito da eleição do Milley sobre a empresa, alinhado justamente com o que a gente tem colocado, inclusive postei nos stories ontem com a parte sublinhada, bem casado com o que a gente tem dito. O governo recuando na portaria que alterava regime de trabalho e feriados, tentou fortalecer nesse sindicato de uma forma meio abrupta, truculenta, e o Congresso se mobilizou através da frente parlamentar de empreendedores contra isso, e aí o governo viu que ia perder e acabou voltando atrás. O Zema dando ok para a federalização de Copasa e Semig, o que passa da gestão, passa do controle ali, se passaria do controle do Estado de Minas Gerais para o controle do governo federal, está afastando a possível privatização, a gente conhece o governo federal, não tem qualquer interesse em privatizar virtualmente nada. E mais do que isso, torna o processo, imagino eu, e aí pela estrutura de controle ali, pela quantidade de pedidos para privatização de uma estatal federal versus uma estatal estadual, imagino eu que tem um aumento dos procedimentos necessários, o que deve justamente tornar mais moroso o processo, caso venha a ser interesse de um próximo presidente. O presidente da Associação Brasileira de Calçados falando que o Alckmin teria dito que isenção de imposto para bens até 50 dólares acaba até o fim do ano, que é um direcionamento casado com o que a gente vê, não a questão do prazo ali, mas direcionamento casado com o que a gente vê da insustentabilidade da manutenção dessa isenção de imposto para a indústria internacional por muito tempo, não faz sentido eu ficar justamente financiando a operação fora do Brasil. Desemprego em queda, de acordo com a PNAD, contínua, de 8% no trimestre passado para 7,7% nesse terceiro trimestre, o que acaba sendo positivo ali, é muita estabilidade com delta pressão negativa em vários estados, três deles só melhorando, mas ainda assim mostra a resiliência do mercado de trabalho brasileiro. Minério de ferro atingindo as máximas de nove meses, apoiado em grande parte por possíveis estímulos chineses ao setor imobiliário, eu não vejo isso como sustentável. Acho que estão fazendo aí uma... Estão com uma expectativa muito grande, que eu vejo como descasado do que significa estímulos chineses, do quanto poder aquilo ali tem. A gente vê o Minério subindo há algum tempo já. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a gente tem grupo Caso Bahia, Minerva, Ambipar, Banco Pan, Nelgrid, Mobli e Dux, Multi, Antiga Multilaser, Doutor Prev, e dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba, veja com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a mensagem a bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí durante os shorts e reels no canal, e hoje a gente tem a divulgação da final do Análisis Cup. Valeu galera, beijão!